A Rede Petro tem todos os dedos aqui no Mossoró Oil & Gas Expo 2023. A gente está com o Christy Jones, ele que é um dos diretores executivos da Rede Petro. É um sonho que ele vinha contando para a gente, né? É um sonho que era pequenininho e aí ficou grandão e agora já está vislumbrando aí o internacional, né? O âmbito internacional e a gente fica feliz de se ter nascido aqui. Verdade. Hoje a nossa rede, ela tem amplitude, a nossa rede, nossa feira tem amplitude internacional. Hoje nós contamos com participantes do Canadá, Argentina, Noruega e Estados Unidos e Colômbia. Temos várias representantes desses países que vieram em busca em Mossoró de oportunidades e encontrar parceiros. De encontrar parceiros em Mossoró, na capital Uxó brasileira, de fazer negócio e aqui ter esse parceiro para poder comercializar seus produtos e serviços. Pois é, Christy. A gente vê que realmente é uma movimentação muito intensa e que a maioria das pessoas estão, assim, muito felizes em ver isso tudo aqui funcionando de novo. Porque teve a parada por causa da pandemia, né? Mas vinha naquela crescente e aí teve que todo mundo parar para uma nova realidade e ver essa nova edição, assim, tão grande é de reemocionar, realmente. É, nós estamos surpresos com esse sucesso da nossa feira, do nosso evento. Hoje nós somos o maior evento on-show da América Latina, somos nós, a Mossoró Oil Gas. E, assim, nos orgulhamos disso, é claro. E com essa retomada que houve com o repasse que houve da Petrobras para as empresas produtores independentes, com essa venda, né? Que houve essa venda, esses leilões e houve essa aquisição. Então, isso fez com que voltasse, está voltando ao pouco quem era Mossoró antes, né? A economia de Mossoró era voltada para o petróleo. Hoje mesmo eu estava comentando com uma pessoa que disse, olha, se você for no mercado, no comércio local de Mossoró, você vai encontrar peças de petróleo. Você encontra aqui pessoas que vendem um dado de bombeio, que nós chamamos de cavalinho. Você encontra um tanque. Tem empresas de Mossoró que vendem isso aqui da nossa cidade. E no comércio você encontra, eu citei até esse exemplo, de uma junta para flange, você acha numa loja de parafusos, aqui dentro, no nosso comércio Mossoró. Isso é muito interessante, muito bacana. A história do Mossoró Oil Gas é muito extensa e a gente poderia ficar aqui várias horas falando sobre isso. O Cristian, inclusive, tem muita alegria de falar sobre essa história, mas a gente já quer saber para 2024, né? Como é que vai ser? O que vocês já estão vislumbrando depois desse sucesso? Bom, nós estamos... Na verdade, a gente não tinha plano de fazer 2024, mas o sucesso da feira, antes mesmo da gente começar o evento, nós já fechamos que vamos fazer 2024, certo? Uma vez que nossa feira está consolidada. Então, assim, digamos que não existe uma feira, um evento semelhante ao nosso no Brasil, nem América Latina. Então, estamos aqui com praticamente todas as operadoras de petróleo, onshore do Brasil estão aqui, estão presentes. Seja eles com o stand, seja eles que estão na rodada do negócio, ou que vieram visitar. Então, todos eles que têm campo de petróleo, hoje, no Brasil, têm um representante aqui no nosso evento. Pois é, e eu quero agradecer, em nome da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN Nova, a UERN TV, por nos dar esse espaço também para estarmos presentes nesse grande evento. Bom, nós que agradecemos essa parceria com a UERN, o sonho de trazer a academia para o nosso evento era estar mais próximo, a academia e a indústria. E isso fortalece a nossa cadeia produtiva. Então, quando a gente tem alunos que conhecem o mercado, veem o potencial do mercado e conseguem desenvolver tecnologias e têm o interesse de fazer uma especialização, o interesse de fazer um projeto inovador para apresentar a indústria do petróleo, então, Mossoró, a gente precisa disso. Nós respiramos o petróleo. É verdade. E Christy Jones, um dos diretores gerais da Rede Petro, está aqui também como diretor executivo do Mossoró Oil & Gas Expo 2023, em parceria também com a UERN. Obrigado. 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 Obrigado.